oi pessoal tudo bem voltei aqui de novo nesse cs aqui ó tô na save house aqui comprometido do outro vídeo já tem um cara aqui ó eu matei tipo atirei na bunda do cara a mira não tá muito boa não esse mapa aqui é difícil nossa senhora vocês perderam os outros vídeos de cs que eu postei depois vocês assistem aí que tá bem bacana ali ó o pessoal ta fecal e nós ta matando tem um chico de frango o cara ta matando todo mundo alguma impressão eu vou sair daqui né eu sei que minha gente que eu tô ae bacana oi 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 ae 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 oi 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 ae ae oi 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 Eu vou aprender a jogar com um AK Opa Ah, o camper foi o caralho Não sou o camper não Me xingaram ali, cês viram? Aí ali o caralho O cara me viu O cara tá xingando Ae Até que tô bem Nossa, um pouquinho a gente vai melhorando Eu nem troquei minha mira Parece a mira mesmo Aí o cara roubou eu né O colega Tem um tiro aqui ó, ah não deu pra matar Nossa senhora, sei lá quem são essas pessoas aí O cara tá mexendo na faca ali que eu escutei o barulho, vamos embora daqui O pessoal tá nervoso aí ó Mata ali o tio gente, o cara não morre não é Estranho Ai conseguiu matar eu acho, não Que que é isso? Ah, tá ali de cima O cara já tá de alto, já esse travesti velho Tem travesti jogando, ai eu não sei não viu gente, vocês vê aí O cara tá do lado aqui matando todo mundo ali a impressão Ai sai snappei de novo Não que só tirei nos outros ainda Ah não tem que rushar com essa arma aqui Puxar tudo aqui agora Consegui matar Ai eu não vou acertar Ai sabe que foda Não vou acertar Eu acertei? Nem sei se eu acertei não Foi até a pessoa que matou Eu não vou acertar Eu não vou acertar Eu acho que o cara estava parado ali. É como você está fazendo. É o jeito que nós fazemos. Onde você está? Ele morreu. Boa ataque. Boa ataque. Estou atrasado então. Acertei os outros. Estou dominando ele, molezinho. Tinha um cara na nossa base ali. Ninguém encostou para matar o cara. Tem que tomar cuidado. Só tomei um. Tem que ser quem está na faca. Está de brincadeira, né? Nossa, fiquei mó mal, velho. Nossa. Estou me ouvindo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, gente. Vou tentar gravar mais um mapa. Então é isso aí. Valeu aí. Para quem acompanhou até agora. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.